Tô aqui, Edgar Araccio, sabe onde eu tô? Na Nelde, aqui na rua Emorese 167, 169, com muita coisa legal. Mônica, vamos começar por aqui, vai. Aqui tá mais baratinho ainda. Blusas, 2,490 em meia malha, com várias estampas, olha, com capuz, 2,490, umas estampas super transadas pra você, tá bom? Aqui, moletom, com preço bom, bom, bom demais, super felpado, é felpado? Não. Não é felpado, mas é bem grossão. Quanto cada blusa? 4,490. 4,490, olha cada estampa transada, 4,490, uma mais lindona que a outra, gostou? Hã? Hã? Tem mais, não acabou, não. Aqui, conjunto de moletom por? 9,900. 9,900, a calça e a blusa em várias estampas diferentes aqui, na Nelde, Rua Emorese 167, 169, telefone 223, 4522. Agora, Edgar, eu quero ver você fazer essa descosta.